Olá pessoal, professor Renato Ferreira Pinheiro, professor aqui do Energia Concursos, para mais uma aulinha nossa de legislação, legislação e voltado para o concurso de Garopaba. Professor, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com algumas leis, juntamente com o professor Leonardo, para o concurso de Garopaba. Quais seriam os dispositivos, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar, inicialmente, com a lei orgânica do município. Então, a gente vai trabalhar, inicialmente, com a lei orgânica do município. Lei orgânica do município. Então, essa é a nossa aula de legislação, a lei orgânica do município. Via de regra nos concursos é a que mais aparece em provas, tá pessoal? Então, o que mais aparece nos concursos é a lei orgânica do município, tá? Tem toda uma legislação, se eu não me engano, ali para vocês, a parte de história, conhecimento, atualidade ali do município, e algumas legislações, como a lei orgânica, a lei de servidor público, plano de carreira, a lei que fala da estrutura administrativa do poder executivo do município. Enfim, a gente vai trabalhar, inicialmente, a lei orgânica do município. Tá? Para eu entender o que é essa lei orgânica do município, né? Para eu te entender. Professor, qual é a maior norma jurídica em âmbito federal, em âmbito da União? Em âmbito da União, a gente tem a Constituição Federal. A Constituição Federal é a maior norma jurídica em âmbito federal, em âmbito da União. Em âmbito dos Estados, Eu tenho o quê? Eu tenho a Constituição do Estado. Então, eu tenho a Constituição Federal, em âmbito da União. No Estado, eu tenho a Constituição Estadual. Tá? E no âmbito do município? No município, eu tenho a lei orgânica do município. Tá? A lei orgânica do município. Então, a principal norma jurídica em âmbito federal, a Constituição Federal, no Estado, a Constituição Estadual, e no município, a lei orgânica do município. Então, seria como se fosse a Constituição do município, mas como não há Constituição, é lei orgânica. Tá, professor, o que aborda a lei orgânica? A lei orgânica foi promulgada, a lei orgânica foi promulgada justamente para proteger alguns direitos, a liberdade, a igualdade, sempre buscando uma melhor sociedade, melhor convívio da sociedade. Ela vai falar da organização do município, ela vai dizer como é que o município se organiza, o que é o município, se é pessoa física, pessoa jurídica, se pode sair o município do Estado, se pode ter essa separação. Então, tem vários pontos que são referentes à lei orgânica. Ela vai falar dos municípios que eu, vai falar dos poderes, quais são os poderes que eu tenho no município, que são dois, legislativo e executivo, vai explicar cada um deles. Ela vai falar quais são os símbolos do município, quais são os direitos e garantias fundamentais, o que compreende os bens do município, qual é a atribuição do poder executivo, qual é a atribuição do poder legislativo, os serviços públicos, isso vai estar tudo na lei orgânica, o objetivo do município, como pode ser feita a divisão municipal, o que compete ao município, o que é vedado ao município, os dois poderes que a gente tem, legislativo, executivo e judiciário, quais são as incumbências do poder executivo, quem compõe o executivo, quem é o prefeito, quem é o vice, quais são os requisitos, quem são secretários, poder legislativo, quantos vereadores eu tenho, qual é a legislatura, quais são as sessões, quem que é a mesa, a parte das políticas em relação à educação, cultura, esporte, lazer, vamos falar um pouco de tributos, arrecadação municipal, autonomia administrativa, financeira, orçamentária, então tudo isso a gente vai abordar na lei orgânica do município, ela tem suma importância no nosso estudo, em relação ao município de Garopaba, tá? Por isso que eu digo que é o que deve mais aparecer na prova, com certeza o que mais vai cair na prova é isso daí. Então vamos lá, vamos para o preâmbulo da lei orgânica do município. Nós, vereadores de Garopaba, deixa eu marcar aqui, nós, vereadores de Garopaba, está ali Santa Catarina, investido na função de constituinte municipal, sobre a proteção de Deus, e com a participação da comunidade, elaboramos e promulgamos a presente lei orgânica do município, inspirada na comunhão universal de liberdade, fraternidade e de igualdade, solidária, com vista à nova sociedade, alvejada por todos os cidadãos, Então, a lei orgânica, na elaboração dele, o poder constituinte, pediu a proteção de Deus. Aí eu te pergunto, professor, é obrigatório pedir essa proteção de Deus para a elaboração das leis orgânicas? Não, o STF entendeu que não é obrigatoriedade, tanto para a Constituição dos Estados, quanto para as leis orgânicas, não precisa disso daí. Então, os vereadores de Garopaba, investidos pelo constituinte municipal, eleitos pelo voto direto, secreto, universal e obrigatório dos municípios de Garopaba, pedem a proteção de Deus e a participação da comunidade, elaboram e promulgam a lei orgânica do município, visando a comunhão universal da liberdade, da fraternidade, da igualdade, almejada a toda a sociedade e a todos os cidadãos. Então, beleza, o preâmbulo da nossa lei orgânica. Então, vamos adentrar nela. Título 1, organização municipal. Como é que o município se organiza? Como é que o município de Garopaba tem a sua organização? Como é que funciona isso aí? Vamos dar uma olhada nisso aí. Organização municipal. Opa, deixa eu ver aqui. Capítulo 1. No município. Vamos para o artigo 1º. O município de Garopaba com sede na cidade de Garopaba. Com sede é ótima, né? Pessoa jurídica de direito público interno. Com a inhão dissolúvel da República Federativa do Brasil. No pleno uso de autonomia política, administrativa e financeira. Rede-se por essa lei orgânica, votada e promulgada pela Câmara Municipal. Então, vamos lá. O município de Garopaba, ele vai ter a sede. A sede do município vai ser a cidade, obviamente. O município é pessoa jurídica. A gente tem um estudo que a gente faz em relação ao município. Município. É pessoa jurídica de direito público interno. Tanto o município, o Estado, quanto a União são pessoas jurídicas de direito público interno. Faz parte da União Indissolúvel, do Estado da República Federativa. Ou seja, o município faz parte de Santa Catarina. Santa Catarina faz parte do Brasil. Como assim a União Indissolúvel? Aqui eu tenho um país. Tá? Suponem que aqui é o Brasil. Aqui é o Estado de Santa Catarina. E aqui está Garopaba. O município, ele não pode sair do Estado. Assim como o Estado não pode sair do Brasil. Ai, professor! E o movimento do Sul é meu país! Pois é, movimento sem sentido nenhum. Por que sem sentido? Porque... Como é que eu vou tirar o Sul do restante do Brasil? Tá? Então, é sem sentido esse movimento do Sul é meu país? Porque não tem como o Sul sair do restante do Brasil. E muito menos o município de Garopaba sair do Estado de Santa Catarina. Tá? Por isso que fala que a União Indissolúvel, né, do Estado. Ele compõe o Estado, ele não sai do Estado. Tá? Faz parte da República Federativa do Brasil. Né? Tem autonomia. Vamos ver a autonomia do município. A autonomia? Município, que tipo de autonomia tem, professor? O município, ele tem autonomia, tá? Política Administrativa, como assim? Autonomia Política, ele pode elaborar leis. Né? Tem lei municipal. Autonomia Administrativa, ele faz concurso público. Faz licitação. Autonomia Financeira, a arrecadação tributária. Tanto é que a gente tem impostos cobrados pelo município, que a gente vai ver depois. São quatro. Mas eu trago logo o IPTU. Tá? Vai se reger conforme a lei orgânica, que foi promulgada pela Câmara. Então, beleza. Pessoas de direito público. União de Soloveu do Estado e da República. E tem autonomia política, administrativa, financeira. Perfeito. Vamos pra frente. São poderes do município. Quais são os poderes do município? Política, autonomia, administrativa e financeira. Quais são os poderes? Cuidado com isso daqui, tá? Quais são os poderes do município? Eu tenho dois poderes só. Eu tenho o poder executivo. E eu tenho o poder legislativo. Tenho o poder executivo e legislativo. No poder executivo, ele é exercido por quem? Ele é exercido pelo prefeito. O poder executivo é exercido pelo prefeito. O poder legislativo é exercido por vereadores. Aqui é a Câmara de Vereadores. Não há poder judiciário. No município não há poder judiciário. Detalhe. Esses dois poderes, eles têm independência. Eles agem de forma independente e harmônica entre si. Então, são dois poderes que vivem de forma independente e harmônica entre si. Vamos lá para o artigo 2º. São poderes do município independente e harmônico entre si. O legislativo e o executivo. Cada um tem a sua função. Qual é a função típica do poder legislativo? A função típica do legislativo é legislar, criar leis. Qual é a função típica do executivo? Administrar, exercer funções administrativas. Mas um pode exercer o poder do outro de forma atípica. Exemplo. O prefeito faz um projeto de lei. Ele está exercendo uma função do poder legislativo, mas de forma atípica. Porque a função típica do executivo é exercer funções administrativas. Perfeito, tranquilo. Tá? Em relação a isso daí. Então, vamos para frente. Símbolos do município. O município tem símbolos. Quais são os símbolos do município? São símbolos do município. A bandeira, o brasão e o hino. Tá? Que vai representar a cultura e a história de Garopapo. Tá? A bandeira, o brasão e o hino. Tá? Beleza. Que representativos da sua cultura e história. Perfeito, perfeito. Vamos apagar. Para a gente dar continuidade. São símbolos do município. Então, vamos para frente. Direitos e garantias. Tá? Existem direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias que estão elencados na Constituição. Tá? Quais são esses aí? Direitos e garantias. Quais direitos e garantias, professor? Que estão na Constituição Federal. Tá? O município preserva em seu território todos os direitos e garantias individuais garantidos pela Constituição Federal e a Constituição do Estado. Quais seriam? Tá? Eu tenho direito à vida, que é o direito de não ser morto. Tanto é que a proteção da vida intrauterina durante o nascituro, né? A gestação e a extrauterina. Proibindo o homicídio, o infanticídio, o induzimento ao suicídio. Tá? Proibindo alguns tipos de pena, como pena de morte, a não ser em casos de guerra declarada. Banimento, tortura, pena cruel, trabalho forçado, perpétua. Direito à liberdade. Liberdade de crença, de opinião, de expressão coletiva, de ir e vir, igualdade. Tá? Então, direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança. A propriedade. Direitos sociais. Como maternidade, segurança pública, previdência, tá? Amparo aos desamparados, paternidade, trabalho, transporte. Direitos sociais. Eu tenho nacionalidade. Quem é um brasileiro, nato, naturalizado, tá? Também não tem direitos políticos. Então, esses são os direitos. Então, são assegurados esses direitos pelo município. Direitos, isso é o encarço da Constituição Federal e Estadual. Tá? Objetivo fundamental de Garopado. Tá? Qual é o objetivo do município? Então, são assegurados direitos e garantias que estão na Constituição Federal e na Constituição Estadual. O município assegura esses direitos e garantias. Quais são os objetivos fundamentais? Quais são os objetivos fundamentais do município? Tá? É o seu desenvolvimento como uma construção de uma sociedade. Então, é construir... Uma sociedade. Então, é construir uma sociedade. Livre, justa e solidária. Tá? Livre, justa e solidária. Tá? Fundada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana e na livre iniciativa. Tá? Construir uma sociedade livre. Justa. E solidária. Aí eu tenho... Autonomia. Cuidado. A soberania é nacional. O município, o estado, ele tem autonomia. Cidadania. Dignidade. Da pessoa humana. O que é cidadania? É poder escolher os seus representantes. Tipo, o teu filho lá, que tem cinco anos, ele não é cidadão, porque ele não pode escolher os seus representantes. Tá? Dignidade da pessoa humana. Tanto é que existem programas sociais para garantir um direito e garantia, é o direito à vida. Mas não é apenas de viver, é de ter uma vida digna. Aí vem um dos objetivos, a dignidade da pessoa humana. Então, o poder público, ele não garante que tu vai viver apenas. E sim uma vida digna. Tanto é que tem programas sociais, né? Como moradia, auxílios permanentes, né? Do poder público. Tá? E outro objetivo é a livre iniciativa. Tá? Beleza. Então a gente tem os direitos assegurados do artigo 4º, tá? E os objetivos fundamentais. Vamos para verificar o texto da lei orgânica. O município preservará o seu território, todos os direitos e garantias individuais garantidos pela Constituição Federal e Estadual. Então, o município, ele vai preservar direitos e garantias. Constitui o objetivo fundamental do município de Garopava. O desenvolvimento com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Fundada na autonomia, não esquece, soberania nacional. Soberania nacional. O Estado e o município, ele tem autonomia. Autonomia o quê? Política, administrativa, financeira. Cidadania, dignidade à pessoa humana e livre iniciativa. Exercendo o seu poder por decisão dos municípios. Pelos seus representantes, eleitos diretamente nos termos dessa Constituição. Perfeito. Perfeito. Quais são os bens do município? Então a gente já viu isso é importante, tá? Direitos e garantias e os objetivos do município. Principalmente a parte de objetivos. Isso costuma cair muito em prova. Tá? Quais são os bens do município? São bens do município. Compreende bens do município. Todos os bens móveis e imóveis. É um veículo. Um bem móvel do município. Tá? Um prédio. É um bem imóvel do município. Direitos, ações, tudo que está sob o seu domínio. Aí são bens do município. Vamos supor que tem a tua casa, vive lá feliz da vida. Um belo dia tu cavando, descobre o petróleo. Tá? Ou algum tipo de gás natural. Professor, aquilo ali é meu? Já que ele está na minha casa? Não, porque nós temos o solo. O subsolo é da União. Porém, o município tem a participação financeira no resultado da exploração de petróleo, gás natural, recursos minerais, hídricos, dentro do seu território. Porque querendo ou não, basicamente, todos os recursos minerais, hídricos, petróleo, gás natural, vão estar dentro do território do município. Então, quando é achado, é da União, mas tem uma participação nisso daí, tanto o município quanto o Estado. Tá? Então, vamos para os bens do município. Bens do município. Todos os bens. Móveis e móveis, direitos, ações, a qualquer título lhe pertençam. Ou vierem a pertencer. Os que estão sob o seu domínio. Parafúnico. O município tem direito a participação nos resultados da exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais, hídricos do seu território. Ou na projeção marítima de sua costa. Tá? Então, isso tudo é participação do município. Ele vai ter uma participação nisso daí. Tá? Beleza. Cabe ao Poder Executivo a administração de todos os bens do município, respeitada a competência do Poder Legislativo. Tá? Quando, professor, aquisição, alienação e doação permuta de bens que tem que ter autorização legislativa. Uso e o serviço do Poder Público, de bens móveis e móveis a terceiro, só pode ser concedida com prévia autorização expressa da Câmara. O não cumprimento do que está previsto anteriormente, o prefeito vai cometer uma infração política administrativa. Tá? E dá as penalidades previstas na lei orgânica. Isso está lá no artigo 6º. Então, compete a administração dos bens do município e o Poder Executivo, respeitando a competência do Poder Legislativo. Quando o Poder Legislativo vai ter competência? Aquisição e alienação de doação permuta e venda de ações e bens. Tem que ter autorização legislativa e o uso e o serviço do Poder Público, de bens móveis e imóveis. A terceiro, tem que ser expressamente autorizado pela Câmara de Vereadores. Tá? A ação do Poder Público Municipal se desenvolverá em todo o seu território, cujos objetivos de reduzir a desigualdade regional. O município pode se dividir. Então, tem o município de Garopaba, pode haver uma divisão do município. Ele vai se dividir em quê? Em distritos. Sendo que esse distrito é como se fossem bairros, tá? A pessoa só pra te entender. Então, ele pode se dividir em distrito, ele pode fundir distritos. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Pode haver uma alteração na sua divisão administrativa, tá? Pode fazer instalação de distritos, mas aí tem que ter ordem judicial. Do próprio juiz da Comarca de Garopaba. Então, vamos lá. Artigo 8º. O município poderá dividir-se para fins administrativos em distritos. Então, com a finalidade administrativa, pode se dividir em distritos. Os distritos serão criados, supridos, fundidos e organizados por lei municipal após consulta plebiscitária. Professor, o que é consulta plebiscitária? É feita a consulta à população diretamente atingida, as pessoas daquela área, para ver se eles são contra ou a favor dessa divisão em distrito. A população é interessada, observando a legislação estadual pertinente e as disposições do artigo 10º dessa lei orgânica. A fusão de distrito dispensa observância de requisitos do artigo 90 da lei orgânica. Fusão é juntar. O distrito terá nome da respectiva sede. A alteração da divisão administrativa do município somente pode ser feita quadrinalmente no ano. O cara é quatro meses. Desculpa. Quadrinalmente no ano anterior aos dez eleições municipais. A instalação de distrito se fará perante o juiz. Isso é importante. da comarca. Então vai instalar o distrito, tem que ser perante o juiz da comarca. Eles viram o papo. Aí agora a gente vai para a parte de competência, a parte mais chatinha. O que compete ao município? Então a gente vai ver agora a competência, as vendações do município, depois a gente vai fazer umas questõezinhas. Então vamos lá. Artigo 13. É um pouquinho mais chato. O que compete ao município? Claro que tem coisas na administração pública que competem ao Estado e à União. compete ao Estado e à União. Só que nesse caso aí, a gente vai ver a competência do município. O que compete ao município? Tá? Então vamos lá. Artigo 13. Vem a competência municipal. O que compete ao município? Compete ao município de Garopapa. Legislar sobre assuntos de interesse local. suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, existem coisas que a legislação estadual e federal omissa. Aí compete ao município complementar essa legislação. Então assuntos locais, saneamento básico, transporte coletivo, isso é tudo competência municipal. Instituir e arrecadar tributos. De sua competência. Qual tributo? IPTU. Posto Predial Territorial Urbano. Aplicar as suas rendas, prestar contas e publicar balancetes, na forma e prazo estabelecido em lei. Aqui eu vou ter uma estimativa da arrecadação e da despesa. Aí entra aquelas leis orçamentárias, o PPA, o Plano Plurianual, a Lei de Direito de Orçamentária, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos. Organizar e preservar a concessão ou permissão de transporte coletivo urbano e de caráter social através da lei municipal. Então organizar e preservar a concessão ou permissão de transporte coletivo. Isso aí o artigo 175 da Constituição diz. Incube ao poder público a prestação do serviço público de forma direta, ou sob a concessão e permissão, sempre através de licitação, a prestação do serviço público. Então a concessão e permissão é quando o poder público transfere um particular a prestação do serviço. O transporte coletivo tem que ter essa concessão e permissão. Mas tem que ter licitação, só com licitação. Dispor sobre a organização administrativa e execução de serviços públicos e sociais. Manter com a cooperação técnica e financeira da União, programas de educação, pré-escola e ensino básico. Compete pessoal ao município, educação à pré-escola, ensino fundamental. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União, estados, serviços de atendimento à saúde da população. Prover no que couber o adequado ordenamento e o zoneamento urbano através de lei complementar. Estabelecer normas de edificação, loteamento urbano, saneamento urbano, rural, bem como alienação urbanística conveniente à ordenação de seu território. Elaborar e executar políticas de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais e suas áreas habitadas no município e garantir o bem-estar de seus habitantes. Elaborar e executar o plano diretor com o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Exigia do proprietário do solo urbano edificado, sutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento da forma do plano diretor, sob pena de sucessivamente imposto progressivo ao tempo de desapropriação pelo poder público municipal, com prazo de resgate de em até cinco anos, em parcelas anuais, suscetíveis e juros legais. Planejar e prover a defesa permanente sobre licitação e contratos em todas as modalidades para a administração pública municipal, direto e indiretamente, inclusive, das imprensas sob seu controle e respeitar as normas legais da legislação federal. Conceder e renovar licença para localização, funcionamento e estabelecimento industrial comercial, prestador de serviço e outros observandos, o bem-estar do cidadão e meio ambiente. Cessar a licença que estiver concedida ao estabelecimento que torne-se prejudicial a saúde, deu a licença para o estabelecimento funcionar, está prejudicando a saúde, o sossego, a segurança, os costumes e adquirir bens, inclusive, através de desapropriação. Isso é tudo competência do município, tá? Compete o município. As vedações estão no artigo 16, né? Essas três vedações primeiras, basicamente, em todas as leis orgânicas, né? Diz o que é vedado. O que é vedado ao município? Artigo 16. É vedado ao município. Ele não pode. O Estado, o município, a União, todos, quando eu falo Estado, ele é de forma abrangente, tá? Inclui o município. O município é laico. Ele não tem uma religião oficial, tá? Então, é vedado estabelecer cultos religiosos. Cultos. Para religiosos ou igrejas subvencionarem para abaraçarem o funcionamento ou manter com ela ou com seus representantes qualquer relação de dependência ou aliança. Ressalvados as situações de colaboração de interesse público. Exemplo. Tem uma enchente no município. Várias pessoas estão desabrigadas. O terreno mais alto é da igreja. As pessoas vão para lá, para a igreja. Aí o município pode... Pode não, tem que pagar. Vai ter uma aliança, uma colaboração de interesse público. Essa é a exceção. Mas, em regra, não pode ter culto e não, e nem igrejas. Recusar a dar fé. Recusar a dar fé. A documentos públicos. A pessoa chega com uma certidão de... Uma identidade. Na prefeitura, para pegar um alvará, mas a identidade do Rio Grande do Sul. Não, a gente não aceita a identidade do Rio Grande do Sul. Só de Santa Catarina. Tu está te recusando a dar fé a um documento público. Isso não pode. Criar distinção. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Subvencionar ou auxiliar recursos pertencentes aos cofres públicos. Tu bancar rádio, TV, serviço de alto-falante. Outorgar isenção e anistia fiscal sem interesse público. Aumentar tributos sem lei que autorize. Instituir tratamento desigual entre contribuintes. Criar diferença tributária de qualquer natureza. E cobrança de tributos indevidos. Então, isso é vedado ao município. Vamos dar uma olhadinha no artigo 16. E seus incisos. Vamos lá. É vedado ao município. Artigo 16. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Subvencioná-los. Embaraçar-lhes o funcionamento. O montei com eles ou seus representantes em relações de independência ou aliança. Ressalvar a forma da lei e colaboração de interesse público. Como eu falei, não tem religião oficial. Recusar a dar fé a documentos públicos. Não aceitar uma CNH de outro estado. Você está te recusando a dar fé a um documento público. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Distinções, preferências. Isso é tudo vedado. Isso é tudo vedado. Também é vedado ao município. Ele não pode. Ele não pode. Elaborar. E executar política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar as funções. Ah não, isso aqui eu fui para o lado errado, desculpa. É vedado. Subvencionar ou embaraçalhe, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos. Quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, ou qualquer outro meio de comunicação. Propaganda político-partidário. Ou fins estranhos desse público. Então vai lá e banca uma propaganda político-partidário. Isso é vedado ao município. Inclui-se no item anterior, para os programas estritamente educativos e sociais. Exclui-se, né? Se for fim educativo e social, não se inclui na situação assim. Outorgar isenção e anixia fiscal, permitindo a remissão, que é perdão, de dívida, sem interesse público justificado e sem autorização legislativa, sob pena de nulidade do ato. Instituir e exigir ou aumentar tributos, sem lei que estabeleça. Tem que ter lei, tem que ter lei, princípio da legalidade, instituição do tributo, lei. Aí tem anterioridade, tem anualidade com o princípio do direito tributário. Instituir tratamento desigual entre contribuintes. Estabelecer diferença tributária entre serviços. Qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. E cobrar tributos. Em relação ao fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei, que houver instituído o aumento. Ou seja, né? Vamos supor que a lei vai entrar em vigor em 2024. Já querem cobrar tributação mais alta, que aumentou o índice. Fato gerador, né? Isso não pode. Tá? No mesmo exercício financeiro, em que a publicação da lei, que institui o aumento ou aumentou. Isso é o princípio da anualidade. Tem que ser aprovado a alteração na tributação ou o próprio tributo. Tem que ser aprovado um ano antes. Não é um ano, um ano antes. Tem que ser aprovado um ano para ser cobrado no ano subsequente. Essa é a regra. E ainda tem que esperar 90 dias. Instituir imposto sobre o quê? É vedado. Não pode instituir imposto sobre patrimônio e renda da União, do Estado e de outro município. Templo, igreja, tem imunidade tributária. Patrimônio e renda de partidos políticos, entidades sindicais, trabalhadores, das instituições de educação, assistência sem fins lucrativos. Tá? Perfeito. Vou fazer umas questõezinhas para ver como pode aparecer isso em provas. Deixa alguns segundinhos aí para te tentar fazer. De acordo com a lei orgânica do município, a cidade é a alternativa correta. São poderes do município independente e harmônico entre si. O legislativo, o judiciário e o executivo. Tá errado. Porque não tem judiciário. O município não tem poder judiciário. É legislativo e executivo. A ação no poder público municipal se desenvolve em todo o território cujo objetivo é reduzir a desigualdade social. Desigualdade regional. Constituir o objetivo fundamental do município de Garopava, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre e justiça solidária, fundada na autonomia, na cidadania e na dignidade da pessoa humana, na livre iniciativa exercida pelo poder de decisão dos municípios, pelos seus representantes eleitos diretamente nos termos dessa lei. Pode ser. O município não tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos hídricos de seu território ou projeto marítico em sua costa. Tem. São símbolos do município. Bandeira, brasão, armas e hinos. Beleza. O município integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil. E tem como um fundamento, isso é certo. A autonomia e a cidadania. Tá. A soberania. Tá errado, porque a soberania é nacional. Não há soberania. Compete ao município prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população e privativamente dentre seus atributos, atribuições, exceto. Legislar sobre assuntos de interesse local, tá certo. Suplementar a legislação estadual, federal e estadual, no que coberta certo. Instituir os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas. Sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, publicar balancetes dos preços que estados em lei, tá. Criar, organizar, suprir bairro, observando a disposta dessa lei e da legislação estadual pertinente. Instituir guarda municipal destinada à proteção dos seus bens, serviços, instalações conforme expulsarem lei. Guarda municipal. Lei municipal. Lei municipal. Até aí também fora, porque não fala na lei orgânica isso daí, tá pessoal? Não fala, né, guarda municipal. Embora fala na Constituição Federal. Mas estaria de aí, tá. Marca alternativa incorreta. São bens do município, todos os bens móveis, imóveis, direitos e ações, que qualquer título que lhe pertença ou vier a pertencer, e os sob o seu domínio, cabe ao Poder Legislativo a administração dos bens municipais, respeitando a competência do Legislativo da ANA. Cabe ao Poder Executivo, Executivo, que é a atribuição, letra B, tá, letra B. A ação no Poder Público Municipal se desenvolver em todo o território, o objetivo é reduzir a desigualdade regional, tá. Instalação de distrito será perante o juiz da comarca, tá. São poderes do município independente e harmônico entre si, Legislativo e Executivo, letra B. O município é vedado, é certo. O que não é vedado é o município? O município não pode, é vedado, né. Quer dizer que é proibido aí, né. Estabelecer cultos religiosos em igrejas, subvencioná-las, embarassar-lhes o funcionamento, ou manter com eles o seu representante em relações de dependência ou aliança. Ressalvar a forma da lei, a colaboração de interesse público, tá certo. Recusar a fé aos documentos públicos, tá certo. Criar distinções entre brasileiros, de preferência entre os municípios, tá certo. Subvencionar o auxílio de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres municipais, municipais, públicos municipais. Quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda, política, partidária ou fins que estranhe o interesse da administração, tá certo. Autogar a isenção em inicia fiscal, permitindo a remissão de dívida, com interesse público justificado e sem autorização legislativa, e sob pena de nulidade do ato. Com interesse público. Letra E. São requisitos para a criação de um distrito. População não inferior à quinta parte da população do município, tá certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. É quinta, quinta. Eleitorado não inferior à quinta parte do município. Arrecadação comprovada não inferior à sexta parte da arrecadação do município. Existência de energia elétrica, água encanada, escola pública, posição de... Letra D é o requisito, tá. Letra D. A existência de apenas 300 moradias. Duzentas. Deixa eu ver só o erro das outras, mas eu acho que é a quarta parte. Só conferir ali se é a quarta. É a quarta parte. Tá quinta ali, né? Tá quinta ali, né? Sexta parte. Tá. Quatrocentas moradias, sexta parte e décima. Então vamos lá ver o erro. Aqui não é trezentos, tá. É quatrocentos. Aqui é décima e não sexta. Aqui é sexta. É quarta ou sexta? Sexta parte, sexta parte, sexta parte. Tá, sexta parte. Então em vez de quinta é sexta. Em vez de sexta aqui é décima. Em vez de trezentos moradias é quatrocentas moradias. Perfeito. Vamos falar de poderes agora. Vamos falar da organização dos poderes. Eu acho o mais importante, o mais possível que caia na prova. Mais provável que caia na prova aí essa primeira parte, obviamente, em seguida a poderes. Tá. O que aconteceu? O poder estava na mão de uma única pessoa, né? Tinha todo o poder. E não é bom que uma pessoa tenha o poder total, né? Que era o rei. Aí o francês Montesquieu fez a divisão dos três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. O grande detalhe é que no município não há judiciário. Por quê? Porque judiciário federal seria os tribunais federais. STJ, STF. TST. Justiça Federal. O judiciário estadual é o Tribunal de Justiça e as comarcas. O poder legislativo tem. Federal é o Congresso Nacional, que é bicameral. No Estado é a Assembleia e no município é a Câmara de Vereadores. A Câmara. E o Executivo Federal é o Presidente, o Estadual é o Governador. E o Municipal é o? Prefeito. Então, tendo dois poderes, Executivo e Legislativo no município, que viram de forma independente e harmônica entre si. Vamos começar com o Poder Legislativo, né? Capítulo 1. Do Poder Legislativo. O Poder Legislativo. O Poder Legislativo é exercito. Pela Câmara do Município. Que compõe os vereadores representantes da comunidade. Eleitos pelo sistema proporcional. Com representantes do povo em todo o território do município. Dentre os brasileiros maiores de 18 anos. E no gozo seus direitos políticos. Domicílio eleitoral no município. Então, vamos ver como é que funciona a eleição para vereadores. Então, o Poder Legislativo. Poder Legislativo. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores. Que compõe vereadores. Vereadores são os representantes da comunidade. Vereadores representantes da comunidade. Tá? O que que acontece? Eu vou ter nove vereadores. Nove vereadores. Por que nove, professor? Porque é conforme o número de habitantes, tá, pessoal? Vai de nove a cinquenta e nove. Isso está tudo na Constituição Federal. Tá? Então, esses vereadores. Eles foram eleitos para o mandato. De quatro anos. Que é uma legislatura. Cabendo reeleições. Quantas, professor? Quantas eles quiserem. Pode permitir a reeleição. Sem limite. Há várias vezes a reeleição. Tá? Essa eleição é sempre feita noventa dias antes da nova legislatura. Então, noventa dias, pelo menos noventa dias antes do término do mandato. Faça a nova eleição. Tá? Quem define esse número de nove é o Tribunal Regional Eleitoral. Os vereadores se reúnem. Tá? Esses vereadores eleitos. Pelo voto. Direto, secreto, obrigatório. Tá? Do povo. Quem pode concorrer? Aquele que tem elegibilidade. O que precisa para ter elegibilidade como vereador? Brasileiro. Que é o nato naturalizado. Gozo dos direitos políticos. É poder votar e ser votado. Filiação partidária. Morar na circunscrição. Ou seja, morar no município. E 18 anos. Tá? É domicílio eleitoral do município. E 18 anos. Tem requisito para elegibilidade. Aí tu pode ser eleito. Pelo sistema proporcional. Pelo sistema proporcional. Como é que funciona isso daí? Vou te explicar mais ou menos o sistema proporcional que nem precisaria saber. Vamos supor que eu tive 90 mil votos válidos. 90 mil votos válidos. Então, cada 10 mil votos é o que compõe uma cadeira. Uma cadeira. É composto por 10 mil votos. É composto por 10 mil votos. Então, tem ele aqui. Nove cadeiras. O partido A Teve um candidato Que fez 7 mil votos. Outro que fez 6 mil votos. E a somatória de todos os demais candidatos Deu 5 mil votos. Então, partido B Primeiro candidato teve 8 mil votos. Segundo candidato 5 mil votos. E a somatória de todos os demais candidatos 5 mil votos. O partido C Primeiro candidato teve 9 mil votos. Segundo candidato teve 300 votos. E a somatória de todos os candidatos foi 500 votos. Partido A Está com 13 e 18 mil votos. O partido B Está com 18 mil votos também. E o partido A Está com 9 mil e 800 votos. Sena. O partido A Tem direito a uma cadeira. Porque fez 18 mil votos. Precisa 10. O partido B Tem direito a duas cadeiras. E o partido C Não tem direito a cadeira nenhuma. Professor! Mas o primeiro do partido C Foi o candidato mais votado da eleição. Concordo. Mas precisa Do coeficiente eleitoral. Então precisa ter Pelo menos 10 mil votos do partido Para conseguir uma cadeira. Para eleger O mais votado Daquele partido. Então esse é o requisito De elegibilidade. Tem que respeitar isso daí. Então você não precisa saber Se chama proporcional Mas é só para você ter uma noção. Porque eles são eleitos Pelo sistema Proporcional. Tem que ter brasileiros Com gosto de direito político Alistamento eleitoral Filiação partidária Dezoito anos e morar no município. Tá? Beleza, beleza. Então vamos dar uma olhadinha lá Sobre o artigo. O poder legislativo é exercido Pela Câmara Municipal Que compõe os vereadores Representantes da comunidade Eleitos pelo sistema Proporcional Com representantes do povo E tem por E todo o território Municipal Dentro de brasileiros Maiores de 18 anos Com seus direitos políticos Com a domicílio eleitoral No município A legislatura é 4 anos A eleição para vereador Até 90 dias antes do término do mandato Os vereadores são conforme O número de habitantes Definidos pelo TRE Conforme o príncipe da Constituição No caso aqui Em Garopaba é 9 A deliberação Que é a reunião dos vereadores Eles podem deliberar Discutir assuntos Com a maioria simples É 50% mais 1 No caso 5 E a legibilidade deles Tem que ser brasileiro Com o direito político Alistamento eleitoral Filiação Partidária 18 anos Domicílio no município Prefeito Presidente da Câmara A maioria dos membros Comissão Representativa Tá Você pode fazer projetos Que a gente vai ver lá na frente Câmara Municipal Competência com sanção Do prefeito No artigo 20 E sem a cessão Do prefeito Que é competência privativa No artigo 21 Como assim professor Existem situações Que a Câmara Tem que ter a sanção Do prefeito Ou não Tipo assim Elaborar o regimento interno Não precisa de sanção Do prefeito Tá Agora Aprovar uma lei orçamentária Precisa sanção Do prefeito Tá Quem representa Tá O município É o presidente da Câmara E seu procurador Representa Judicialmente Extrajudicialmente Tá Então vamos dar uma olhadinha Lá na No artigo 20 e 21 Olha o que tem relevante Lá pra gente Deixa eu ver Rapidinho Compete ao município Compete ao município Com a sanção Do prefeito Aqui é com a sanção Do prefeito Não existindo Essa especificação Para o artigo 22 Que é privativo O que depende Da Câmara Com a sanção Do prefeito Sistema tributário Leis orçamentárias Modificação Do efetivo Da guarda Plano E programas Municipais De desenvolvimento Bens do município Transferência temporária Da sede Do governo Do município Criação Transformação Extinção De cargo Público Funções De fiscalização Da Câmara Cooperação Das associações Representativas Do planejamento Municipal Normatização De iniciativa Popular Em projetos De lei De interesse Exigindo a manifestação De pelo menos 5% dos eleitores 5% dos eleitores Fazem um projeto De lei Através daqueles Abaixo-assinados Tá Compete A Câmara Se aprovar A sanção Do prefeito Criação E supressão A organização De distritos Criação De secretarias E criação Extinção De empresas Públicas Sociedade Economia Mista E fundações Públicas Que é administração Indireta Competência Exclusiva Da Câmara Competência Privativa Tá Tá No artigo 21 Eleger A mesa Presidente Vice Secretários Elaborar O seu regimento Interno Dispor Sobre organização E funcionamento Criação Transformação Extinção De cargos Empregos Ou funções Públicas Resolver Definitivamente Sobre convênios E consórcios Ou acordos Que pertencem Cargos Ou compromissos Gravosos Do patrimônio Municipal Autorizar Para o prefeito O vice E os vereadores Ausentar-se Do município Quando passar De 15 dias Então o prefeito Se ausentar No município Por mais de 15 dias Tem que ter autorização Da Câmara Autorizar o prefeito E o vice Se ausentar Do país Sustar os atos Normativos Do executivo Fixar a remuneração De prefeito Vice E vereador Proceder A tomada De contas Do prefeito Fiscalizar O controle De atos Do poder executivo Apreciar O ato De concessão E permissão E renovação De serviço Público Fiscalizar E controlar O poder executivo Processar E julgar O prefeito E o vice Solicitar A intervenção Do estado No município Quando não Paga a dívida Fundada Por dois anos Autorizar A concessão De direito real De uso De bens Do município Autorizar A concessão De auxílio E supervenção Aprovar Previamente A alienação E concessão De imóveis E etc Ao vereador É vedado Morar fora Do município Tem que morar No município De mandato De quatro anos Os vereadores Não são obrigados É facultativo É só se ele quiser A testemunhar Sobre informações Recebidas Ou prestadas A ele O vereador Tomou conhecimento De alguma informação Ele não é obrigado A prestar essa informação Livre acesso A repartições públicas Posse E no término Do mandato De declaração De bens Que acompanham O patrimônio privado A ser arquivado Do setor pessoal Competente E sessões Tem que o vereador Participar das sessões Ordinárias Extraordinárias Solene Preparatório De instalação Ele O vereador É obrigado A participar Dessas sessões É vedado Quais são as vedações Dadas ao prefeito Vou deixar para a gente Ver essas vedações Da próxima aula Próximo encontro A gente fala Dessas vedações Beleza? Prefeito não Vedação do vereador Desejo a todo mundo Ótimo estudo Um abraço E até a próxima aula